Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. É o programa da Tamir chegando para vocês, mais uma vez, diretamente da Rede TV Mais, inovando com você. Hoje no programa nós estamos recebendo uma pessoa muito bacana, eu tinha vontade já de trazer ele no programa, mas agora deu certo, né? Que é o doutor Juliano Pantaleão. Já ouviram falar dele? Ele é professor e mestre em biologia, cirurgião dentista, especialista em implante e articulação orofacial. Gente, eu sempre falo, eu gosto de falar dessa área, eu gosto de poder falar de beleza, o que dá para fazer em você. E hoje nós temos muitas novidades na área, né? Muitas novidades. E eu montei, tenho várias perguntas para o doutor e vamos sabatiná-lo então. Como ele é professor, ele é palestrante, é um grande profissional, então não vai ter problema nenhum. Aqui a gente vai ficar sabendo de muitas novidades. Tudo bem contigo, doutor? Oi, Tamiris, tudo bem? Graças a Deus, tudo tranquilo. Você mora onde? Eu moro em Douradim, na Paraná, é uma cidadezinha que fica aí 54 quilômetros. A cidade da Gazin, lá do seu Mário Gazin. Isso, do seu Mário, 54 quilômetros aqui de Umarama. De Umarama. E por que você escolheu morar lá? Na verdade, a minha família é de lá. Que fica pertinho? Pertinho. Quando eu me formei, na verdade, eu fui para a cidade vizinha de Caraíma. Fiquei um tempo lá. E aí surgiu a oportunidade de entrar na área da harmonização. E nesse período de muito estudo, eu comecei a viajar demais, né? Por vários lugares e atender em outras cidades. Aí eu decidi voltar à Douradina, porque lá, além da minha família, tem a família da minha esposa. Então, eu acabei voltando para a Douradina. Mas aí a gente viaja pelo Brasil todo. Você quase não para lá, né? Você é professor. Você trabalha na Unipar aqui? Ou você dá aula aqui na Unipar? Dá algum curso? O que é, doutor? Aqui na Unipar de Umarama, Unipar Cascavel e também na Unicês do Mar em Maringá. Nós temos uma especialização. Eu, juntamente com a minha equipe, que é formada pela professora Silvia Sossai e a Cleuracy Viviane. Deixa eu ouvir falar a Douradina. Já? Já. Nós trabalhamos em família, né? Então, nós temos aí a especialização há mais de 5 anos. Por isso o sucesso. Isso aí. E atendemos vários pacientes, inclusive, com um custo menor aí para os pacientes que têm vontade de fazer a harmonização. Que bacana pensar nisso, doutor. Pensando nesse lado. E têm vontade e não têm muito poder aquisitivo. Ótimo. Poucas pessoas, hein? Ou quase nenhuma pensa dessa forma, né? Mas é muito bom. Vamos lá, então, gente, com as perguntas para o doutor. O que é harmonização orofacial e quais os profissionais que estão aptos a fazer o tal procedimento? É, vamos lá. A harmonização orofacial, ela é direcionada ao cirurgião dentista. Porque engloba a cavidade oral e também a face. E nós temos a harmonização facial, certo? Que é aberta para outros profissionais. Profissionais médicos, biomédicos, enfermeiros, estetas. E mais algumas outras áreas que também podem atuar na harmonização facial. Mas qual que é o diferencial do cirurgião dentista? Nós temos a questão da anestesia odontológica. Que minimiza muito as dores do procedimento. Que muito tempo atrás, não se utilizava anestesia para os procedimentos de harmonização. Principalmente com preenchedores. Que a gente acaba utilizando agulhas. Então, o paciente sofria muito com dor. E agora, com a harmonização orofacial, pelo cirurgião dentista, nós temos as anestesias. Então, ficou muito mais confortável esse tratamento. Mas, hoje, a harmonização acabou se expandindo bastante. Então, tem vários profissionais, hoje, de outras áreas que também estão realizando. Pois é. Quais os riscos em fazer harmonização orofacial? E quais são as intercorrências que podem acontecer com o procedimento? Isso. Riscos. Vamos colocar que todos os procedimentos cirúrgicos. Todos tem risco. Diz que é onde vai a anestesia, né? Sempre tem, né? Isso. A anestesia, principalmente, tem um risco. Apesar que a anestesia é local, é a quantidade mínima utilizada de anestésico, mas tem esse risco. E também tem o risco do procedimento. Ocorre intercorrência. O que é uma intercorrência? Algum problema que ocorre durante o tratamento da harmonização. Sim. Geralmente, pode ocorrer com ácido hialurônico. O mais grave seria um bloqueio vascular. Então, o profissional que está realizando o tratamento de harmonização orofacial, eles têm que estar apto, né? Apto aí dentro da anatomia regional e da técnica aplicada. Com isso, o risco é mínimo, porém, todo procedimento tem um certo risco. Mas o profissional habilitado, que tem um estudo profundo da área anatômica e do conhecimento do material, que ele está utilizando também, que é muito importante, né? E a técnica utilizada, isso é reduzido drasticamente. Mas ainda ocorre, né? Todo risco, todo procedimento tem um risco. Mas o profissional mais habilitado, que tem esse conhecimento, esse risco é bem mínimo. A cantora Joelma, muita gente fala assim que foi um erro, um procedimento, ela fez demais, alguma coisa assim. O que você pode falar a respeito desse assunto? Vamos falar no caso Joelma. O caso Joelma que ocorreu com ela foi uma etipe. Etipe é uma inflamação, um edema tardio, que pode perdurar por algum tempo. Então, aí não foi a questão de erro profissional. Foi um excesso? E sim, nem em excesso. Poderia ser meio ml, como 10 ml de ácido hialurônico. O que ocorreu com ela é um edema tardio. Isso ocorre devido à resposta imunológica do corpo da pessoa. Sim. Então, assim, não é uma coisa... Cada organismo responde de uma forma. Cada organismo responde de certa forma. E o dela, ela respondeu com essa inflamação tardia. Então, no caso, não foi um erro profissional. E sim, uma resposta imunológica do organismo do paciente. Mas ela ficou bonita, né? Ficou. Tudo bem. Tira o inchado. O inchado. Tira o inchado, vai passar. Mas ela ficou bonita. Ficou muito bonita. Aliás, muitas pessoas que fazem, quando fazem com um bom profissional, né, doutor? Quando se faz com um bom profissional, procure sempre saber do profissional que você vai se submeter a alguma intervenção, né? Isso. Sempre é. Então, procure saber para você não se arrepender depois. Porque a gente tem visto, assim, muitas coisas erradas, né? Isso. Escolha um bom profissional. Verdade. Harmonização é definitiva? E qual o prazo de duração do procedimento? Bem, ó, a harmonização no facial é um conjunto de tratamentos minimamente invasivos. Nós procuramos não fazermos tratamentos definitivos. E os materiais que nós utilizamos, vamos dizer assim, o ácido hialurônico, tem um tempo de duração, depende de cada região, de cada marca. A toxina botulínica também tem um prazo de duração no organismo do paciente. É rapidinho, né? Mas o que acontece? Ele deixa o resultado. E se você continua, né, no tratamento, fazendo os retornos e as reposições, isso perdura por muito tempo. Então, o tratamento não é definitivo. Ele é temporário. Porém, ele sempre vai deixar um resultado. E se você continuar as manutenções de aplicação, você vai manter por muito tempo. Então, se eu parar, eu vou voltar a ter ruga, eu vou voltar a ter flacidez. Correto? E se eu manter, né, meu protocolo anualmente, eu vou ao dentista, é o profissional, o harmonizador, e você está com esse acompanhamento, isso se perdura por muito tempo. Porém, não é um tratamento definitivo. É, a gente sabe disso. Doutor, por que que tem certas áreas do nosso corpo que é mais difícil, assim, de dar aquele resultado? Que seria o antebraço, até mesmo a cirurgia plástica, que fica a cicatriz, é exposta a cicatriz, né, doutor? Não some. Não tem jeito. E também a flacidez do pescoço. É. Vamos aí, vamos conversar da flacidez. Então, a flacidez ocorre com o processo de envelhecimento. Sim. Ela pode ser minimizada, sim, é um paciente que faz em a prevenção, né, com tratamentos, né, da harmonização. Mas, nós conseguimos realizar pescoço. Tem bioestimuladores que nós podemos utilizar. Hoje tem a novidade do lifting temporal, que também consegue dar um resultado nessa flacidez. Mas é inevitável, né. Muitos pacientes que também passaram por emagrecimento extremo, tem aquela sobra de pele, é uma questão que incomoda. A harmonização consegue tratar essa flacidez. Porém, em alguns casos, requer cirurgia plástica. Então, a gente tem que saber o limite da harmonização. Hoje, nós não realizamos cirurgias para flacidez, mas temos os bioestimuladores, tanto injetáveis como os fios de estímulo de colágeno e também os liftings, né. Porque nós utilizamos os fios de sustentação. Sim. A toxina botulínica resolve no pescoço? A toxina botulínica, nós realizamos um tratamento, tá, no pescoço com ela, mas é mais voltado para os pacientes que tem aquela, chama banda platismal. Quando o paciente está conversando e marca demais. Mas a toxina ajuda, sim, a pele, a região, que pode ser utilizada juntamente com outros tratamentos para ajudar na questão da flacidez. Agora, isso é uma pergunta que, com certeza, vocês em casa estão pensando, né. Mas o resultado aparece quando? É, vamos lá. Resultado. Então, vamos começar aí pela toxina botulínica. Então, a toxina, nós fazemos a aplicação, o resultado dela inicia a partir do quarto dia, certo? E dá o ápice com 15 dias. O que a toxina vai fazer? Ela vai paralisar a musculatura da região que ela foi aplicada. Muitos pacientes chegam, ah, doutor, eu quero aplicar o Botox. Já vou sair sem ruga? Eu falo, calma, não. Porque a gente imagina que já vai sair. No caso da toxina, a gente tem que esperar um período de ação. A partir do 15º dia, ela fez todo o seu efeito, aí o paciente começa a enxergar os resultados. Porém, quanto mais passar o tempo, quanto mais tempo essa musculatura ficar parada, melhores são os resultados. Então, o paciente vai tendo resultados gradativos, até chegar o momento que a toxina vai reverter a sua ação. E aí, chega a hora do paciente fazer a reaplicação dela. Vamos dizer agora, falar sobre a aplicação do ácido hialurônico. O ácido hialurônico, ele é um gel. É um gel, igual ao gel de cabelo. Sim. E tem várias texturas. Então, ele volumiza. Então, eu consigo ver, é um resultado já imediato. Então, quando eu aplico o ácido hialurônico, eu posso fazer o tratamento da olheira, no bigode chinês, nos lábios, enfim, várias regiões na face. Eu já consigo observar, já consigo ver o resultado na hora. Porém, tem um certo edema durante algum período de três dias, que é normal, e depois isso passa e o paciente... Parece os roxinhos, mas depois já some. Pode aparecer. A hematoma... Isso não quer dizer que vai aparecer. Isso. Pode acontecer. Todo tratamento realizado com agulha, né? Ela é um pérfuro cortante. Então, se nós pegarmos um vasinho, indefinidamente, ali, inevitavelmente, vai acontecer um hematoma. Mas não são todos os casos, né? Mas pode acontecer, sim. É, porque a toxina botulínica depende... Eu apliquei muitas vezes, não deu hematoma nenhum, nem um sinalzinho. E às vezes... E teve caso que sim. Doutor, já que nós estamos falando disso, também, a toxina botulínica, O que que o senhor acha? O senhor, que é palestrante, professor, é um doutor da situação? Aplicar butox em volta da boca? Ó, o que que acontece? Que paralisa toda a musculatura, praticamente. Existe o tratamento para as rítides labiais, que são os famosos códigos de barra, tá? Então, quando nós aplicamos a toxina no lábio, o lábio, ele tem uma tonicidade, o que que ocorre? Ele acaba perdendo um pouco do tônus. Então, o paciente sente um pouco de dificuldade para fechar os lábios, tá? Dá um bom resultado. Porém, o paciente tem que entender que por um período, ele vai ficar com essa dificuldade, né? De fechar... De fechar a boca, né? Então, assim... Tem bom resultado, mas existem outros tratamentos também que podem ser utilizados. E tem várias formas de aplicação. Nós temos a toxina botulínica voltada para o mesobotox. O que que é isso? É uma toxina aplicada somente na pele. Então, ela acaba não atuando muito na musculatura. Ela vai ter um resultado na pele legal sem comprometer a movimentação do músculo orbicular, que é o músculo, né? O músculo dos lábios. Hoje em dia, doutor, quais são os procedimentos mais procurados pelos pacientes na harmonização orofacial? Vamos lá. Bem, nós temos uma gama muito grande de tratamentos. Mas o queridinho, na verdade, né? Aí, ainda é a toxina botulínica. É mesmo? Os preenchedores faciais, né? Região, principalmente de lábio, olheira. E preenche com o quê? Preenchimento com ácido hialurônico. Então, eu utilizo o preenchimento com ácido hialurônico. A toxina e o preenchimento é o carro-chefe. Mas agora, a gente tem também a parte da cirurgia. Então, nós fazemos hoje o bichectomia, o lip-lift. Então, são coisas que estão se inserindo agora. Então, está acontecendo uma boa procura. E também a lipoaspiração submentoniana. Recentemente, nós estamos trabalhando com o lifting facial não cirúrgico. Esse lifting facial, nós utilizamos fios na região temporal, ali no couro cabeludo, para fazer o quê? Fazer o lifting da face. Existe o lifting cirúrgico, realizado pela cirurgia plástica. E agora, nós conseguimos replicar esse resultado, mas utilizando fios não absorvíveis. São fios de sutura. São fios de sutura que dão o mesmo resultado. Não é definitivo, mas geralmente tem uma boa durabilidade, até dois anos. Nossa, que bom! E é um procedimento minimamente invasivo. Então, que é a preocupação hoje do paciente é o quê? É a gordurinha do jaw, né? O famoso budoguinha, papadinha. E com o lifting temporal, nós conseguimos minimizar drasticamente essa flacidez. Olha que bacana, que novidade boa. Bom, eu não sabia disso, se você sabia, né? Eu não estava sabendo. Então, tem muitas formas e métodos para deixar a pessoa com a face bonita, com o pescoço bonito. Tem muitas coisas boas aí para se fazer. E também não tem idade, né? Ah, eu sou muito velho para fazer hormonização. Não, negativo. Nunca é tarde para iniciar a hormonização. Para ficar bonito, né, doutor? Para ficar bonito. Para ficar bonito, bem. Você se amar, chegar no vento do espelho. Ai, como eu estou me amando hoje, né? Como eu estou bonita hoje. O amor próprio ali. O amor próprio. E isso para homem e para mulher, né, doutor? Para homem e para mulher. Sempre. É mútuo, sempre. É mútuo. Verdade. Então, vamos lá. Harmonização orofacial trata ou previne o envelhecimento. Praticamente o que nós estávamos falando, né? É o que a gente estava conversando. Na verdade, ele previne quanto também acaba tratando. Vamos começar assim. Paciente jovem. Ah, eu tenho lá meus 28 anos. Ah, eu quero fazer imunização. Mas o que eu vou fazer? Paciente jovem, uma pele legal. Mas ele pode sim começar uma prevenção. Uma prevenção. Começar cedo. Uma prevenção com a toxina botulínica, que é o que aparece primeiro. São as rugas. Infelizmente. Então, o paciente pode fazer a prevenção com a toxina botulínica. E com o passar do tempo, o paciente vai ficando mais maduro, aparece a flacidez. Então, eu também consigo fazer a prevenção do processo de envelhecimento. Mas o paciente que é mais maduro, eu também consigo fazer o que? O tratamento. Então, a hormonização engloba prevenção e também o tratamento do paciente que já está com o processo de envelhecimento um pouco mais adiantado. Muitos pacientes têm um processo de envelhecimento além da sua idade. Então, que aparentam estar com o processo mais avançado. E a hormonização traz isso. Previne, trata e consegue rejuvenescer o paciente. Verdade. O senhor falando assim, porque essa harmonização facial, de um tempo pra cá, que ela ficou muito forte. Isso. Não foi, doutor? E aquelas mulheres de 70, 80 anos não tiveram acesso lá com seus 25, 30 anos. Isso mesmo, não tiveram. O tratamento estético demanda já de um bom tempo no Brasil. O Botox foi novidade nos anos 2000. E daí pra cá, a preocupação estética ficou muito grande. O paciente é super estético. Ele quer ficar bonito, ele quer aumentar a sua autoestima. E quando entrou mais ou menos em 7 anos, a harmonização facial ficou mais popular. A gente conseguiu uma demanda aí do cirurgião dentista, dos especialistas, então acabou ficando mais acessível. Então ficou, hoje é mais fácil pra você prevenir, pra você tratar. Porque a harmonização é isso, engloba vários tratamentos pra chegar num resultado. Então assim, hoje está mais fácil o acesso aos tratamentos. Com certeza, muito mais fácil. E no passado era mais difícil. Mais difícil. Então hoje, os pacientes jovens já tem uma oportunidade mais fácil, mais tranquila, de fazer a prevenção. É que talvez não tinha tanta informação, né, doutor? Também. Anos atrás, né? E o tratamento, muito tempo atrás, era muito caro. Não era tão acessível quanto hoje. Apesar que hoje ainda não tem tanta acessibilidade, porque os materiais empregados na harmonização são materiais caros. Mas já ficou muito mais em conta, vamos dizer, hoje em dia você fazer a harmonização. O que são os biostimuladores, doutor? Legal. O biostimulador é muito interessante. Vamos contar a história aí de quem é o rapazinho que vai lá e produz o colágeno, que é o nosso fibrobasto. Com o passar dos anos, essa célula, ela vai ficando cansada. Então ela vai ficando cansada, algumas ficam adormecidas, vamos lá, e outras 50% trabalha e 50% descansa. E o biostimulador vem pra quê? É uma substância aplicada na pele que estimula o fibroblasto. E o fibroblasto, ele produz o colágeno, a elastina e a substância fundamental. Então ele que é o responsável, estrutura a nossa pele. Quanto menos colágeno eu tenho, mais flacidez eu tenho. Então o estimulador, ele atua na pele, fazendo com que a própria célula trabalhe a seu favor. Então são as células, os fibroblastos e uma rede de células trabalhando ao seu favor. O biostimulador, nós temos o fio de PDO, que é muito utilizado, ele é um fiozinho de estrutura. A primeira utilização dele foi em estrutura. E os profissionais que utilizavam esses fios, começaram a observar que ele tinha um alto índice de cicatrização. Por quê? Ele estimulava a célula. E acabou agora se tornando um biostimulador. Ele é aplicado com uma cânula bem pequena na pele e ele fica ali seis meses ou um pouco mais tratando, bioestimulando a pele. E também hoje nós temos hidróxido de cálcio apatita, o PLLA. Tem um muito conhecido que é o Sculptra. Quem já, a galera da organização já vai, deve ter conhecido. Ele é muito bom, tá? Foi um dos primeiros que surgiu. Mas hoje tem uma gama muito grande. E o biostimulador atua fazendo isso. Estimulando a nossa pele, diminuindo a flacidez e reforçando ali a estrutura celular. Isso é bacana, porque vai estimulando sempre, né? A pele está, vamos falar assim, ela está trabalhando. Está trabalhando. Está bonito. E a beleza ali? Ele fica ali atuando por um longo tempo. Até um ano e meio. Depende do biostimulador, até um pouco mais. Eu gostaria que durasse um pouco mais. O que seria o lifting facial sem cortes? Isso. A gente comentou um pouco aqui do lifting temporal, né? O lifting temporal, vamos falar um pouco de lifting de face. O lifting de face visa o quê? A gente faz uma incisão na face. E ela acaba atuando numa estrutura que se chama ESMAS. Esse ESMAS é como se fosse uma capa fibrosa que recobre e que engloba todas as gorduras da nossa face. Nossa face é a sede de corpos adiposos, né? Que dão estrutura, que dão uma forma ao nosso rosto. Com o passar do tempo, dos anos, a gordura sofre atrofia e esse ESMAS, ele também perde estrutura. Ele vai caindo, formando mais, evidenciando mais o bigode chinês, o ângulo da boca, daquela boquinha triste. Aqui na região do budoguinho, que é a região do Jol, então fica mais evidente essa estrutura. O lifting facial cirúrgico, através de uma cirurgia, faz a reposição, a realocação desse tecido. O lifting não cirúrgico, nós fazemos hoje, utilizamos um fio de polipropileno, que é um fio de sutura especial, e nós ancoramos eles nesse ESMAS. Então, nós vemos aqui no ESMAS, a gente faz uma amarração e puxa e ancora aqui na região temporal. Então, isso aqui é a região temporal, aqui no coro cabeludo. Então, ele age a distância, a aplicação desse fio nessa região, mas que dá resultado em toda a nossa face. Ele dá uma esticadinha. Isso, ele puxa, ele realoca essa estrutura. E a vantagem dele é que ele é uma técnica minimamente invasiva. São apenas quatro microincisões, e através dela, nós utilizamos cânulas especiais, e faz a passagem desse fio até na região do ESMAS, que faz a amarração, e lá em cima ele ancora. Então, ele vem aqui, prende, ancora e eleva. Então, esse é o lifting. Que show! Tem problema no cirúrgico. Não são todos os pacientes que têm a indicação para esse lifting. Então, o paciente tem que ser avaliado. O paciente que tem aquela flacidez, que tem grande mobilidade, é o paciente ideal. Agora, o que a gente quer é isso, né? É uma intervenção, mas não muito evasiva. Isso. E principalmente aquelas pessoas que não podem ficar muito tempo fora do trabalho. Isso, isso. Ajuda bastante. Ajuda bastante, porque o paciente vai acabar continuando o seu dia a dia, o seu trabalho ali. E com essa técnica, ele não vai ficar afastado, igual a cirurgia. A cirurgia, o paciente tem que ficar aí 30 dias afastado. Verdade. E já com a técnica 10, o paciente, em menos de 15 dias, já está tudo regularizado. Verdade. Doutor, já que nós estamos falando da beleza, de harmonização, quais são as cirurgias que fazem parte da harmonização? Essa que você falou, essa faz, não faz? Essa faz. Faz, né? Faz. Vamos falar de cirurgias. Primeira cirurgia empregada na harmonização. É a bichectomia. Inclusive, eu juntamente com a minha equipe, nós ministramos o segundo curso de bichectomia aqui no Brasil. O primeiro do Paraná. E tivemos a honra de ser convidados a ministrar o primeiro curso, o primeiro, o segundo e o terceiro curso, de bichectomia no Chile. Então, nós tivemos esse privilégio de ser os fundadores da bichectomia lá no Chile. E a bichectomia, ela visa, voltada para os pacientes que têm o rostinho muito cheinho, né? É uma cirurgia estética funcional. Ela serve pra quê? Pra evitar o mordiscamento. Tem paciente que tem muito mordiscamento de bochecha, certo? Então, essa cirurgia, além de ser estética, deixa o rosto mais afinadinho, ela também tem a parte funcional, que é do mordiscamento. Nós temos também hoje o lip lift. O lip lift é uma técnica utilizada, uma cirurgia dos lábios. O paciente que tem aquele lábio muito fino, que não consegue passar um batom legal, essa técnica faz o quê? Faz uma eversão labial, expondo o lábio superior ou inferior. Então, o paciente acaba expondo o vermelhão do lábio. E também a lipoaspiração submentoniana, que na harmonização, além da submentoniana, nós fazemos a lipofacial. É uma micro lipofacial. Nós atuamos na região do jaw, na região submentoniana, fazendo uma modelação da face. Então, hoje, são as cirurgias invasivas. E tem um lifting facial não cirúrgico. É uma cirurgia, é um procedimento cirúrgico, porém minimamente invasivo. Então, são essas as cirurgias da harmonização hoje. O cirurgião dentista tem muita habilidade, muito conhecimento da anatomia facial. Então, vamos dizer assim, a não tão longo prazo, outras cirurgias vão acabar se englobando na harmonização. E é uma coisa que nós estamos construindo com a nossa habilidade. Então, são as liberadas para o cirurgião dentista hoje. Porém, a gama é muito grande. E nós estamos trabalhando aí, junto com a nossa equipe de professores, para conseguir expandir ainda mais essas cirurgias. Que bacana. Agora, doutor, você falando de lábio, lábio pequeno, né? Porque, principalmente, as mulheres que têm o lábio muito fino, elas querem passar um batom, o batom vai parar nos dentes, né? Vai parar nos dentes. Não é isso? Você já deve ter ouvido falar muito sobre isso. E o que, principalmente, a mulher quer, né? É ter um lábio bonito, né? Bem feitinho, bem torneado, para passar o batom dela e ficar linda sempre. Pois é. Já que a gente está falando de lábio, o senhor faz lábio também. Faz aquele lábio bonito. Também. Faz bocão, não bocão. Também. Eu tenho a equipe Pantaleão, eu tenho a equipe do Instituto Bocofaz, que é dos cursos, e tem a equipe Pantaleão, que são meus irmãos. Eu tenho a irmã, a doutora Caroline Pantaleão, a doutor Gabriel Pantaleão. Também são especialistas em harmonização. Tenho a honra de eles terem tido isso como alunos. E nós fazemos tratamentos, da harmonização, todos os tratamentos. Todos. Lábio. A doutora Carol, minha irmã, que é especialista em lábio da equipe. Eu faço muitos lábios, mas a doutora Carol é que é especialista em lábio. É especialidade. E tem o doutor Gabriel também. Então, assim, vamos falar do lábio. Vou ficar colocando junto o lip lift. O paciente, muitas vezes, chega na clínica e fala, doutor, eu quero um lábio fino, eu queria fazer um preenchimento. Mas acontece que, em muitos casos, o preenchimento não vai resolver aquele lábio fino. Por quê? Ele sofreu uma eversão muito grande. Aí que entra a associação da cirurgia, do lip lift, para fazer o quê? Fazer a eversão do lábio, mostrar o vermelhão do lábio. E o pós-cirúrgico, aí nós entramos com o ácido hialurônico para dar aquele contorno mais bonito, mais sensual. Deixar aquele lábio mais aperfeiçoado. Então, nem sempre, somente com o ácido hialurônico, com o preenchimento, nós vamos conseguir devolver para esse paciente o contorno labial. Então, nós temos que associar. Por isso da harmonização. Nós associamos os tratamentos. É verdade, daí fica bonito. Fica bonito. Fica muito legal. E tem que trabalhar tanto o inferior quanto... Isso. Tem pacientes que tem o lábio senil, que é o lábio fino, só superior. Tem paciente que tem superior e inferior. E o lip lift trata os dois. Então, são duas cirurgias. Tanto no lábio superior, como no inferior. O interessante é a gente saber, assim, a proporção, na proporção áurea, o lábio inferior, ele é um terço maior que o superior. Então, quando a gente vai atender o paciente, vai dizer, Ah, eu quero o lábio superior maior. Mas a gente entra em fibonacci, que é a proporção áurea. Ele fala, olha, o ideal, a beleza está na proporção. Então, sempre o inferior, um terço maior que o superior. E traz um resultado muito legal. Muito legal. Que é a proporção áurea. Ai, gente, quanta coisa gostosa, né? Para a gente ouvir. Doutor, eu vou te deixar bem à vontade para as suas considerações. Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Tamiris, muito obrigado pelo convite. Espero que nós podamos ter outras oportunidades. É interessante a gente estar passando o nosso conhecimento. Sempre, sempre é muito importante. A população tem um pouco de receio. A harmonização, vai, meu Deus, eu nunca vou fazer. Por quê? Não entende bem o fundamento, mas é tranquilo. Poucos pacientes não podem fazer a harmonização. Na maioria, 99% pode fazer. Tem alguns casos de doenças autoimunes, mas são todas que o paciente tem uma certa limitação. Não que não possa fazer a harmonização. Tem alguns tratamentos que a gente não pode fazer, mas a maioria pode. E, como eu disse, nós temos a especialização aqui na Unipar há mais de 5 anos, na verdade. A gente começou com aperfeiçoamento e agora já formamos aí, dentro de aperfeiçoamento e especialização, mais de 800 alunos. Então, nós estamos ainda na especialização. Nós atendemos uma vez ao mês. Como eu disse, é um custo um pouco mais acessível para aquele paciente que tem vontade de fazer a harmonização, mas, às vezes, não conseguiu financeiramente fazer esse tratamento. E agora tem essa oportunidade de estar fazendo aí. E também eu tenho uma página no Facebook, Professor Juliano Pantaleão, e a página no YouTube, e também lá no Instagram, é Dr. Juliano Pantaleão. Se quiser mais novidades, eu estou sempre publicando novidades lá, curiosidades da harmonização. Então, é só me seguir que sempre a gente está postando conteúdo de valor aí para o nosso público. Foi assim que eu te encontrei, Dr. Juliano. Eu segui ele, procurei ele nas páginas e fiquei encantada com o teu trabalho. Eu que agradeço. Muito obrigado pelas considerações e é isso aí. Que Jesus te abençoe e sucesso sempre. Amém, sempre. Jesus sempre à frente de nós. Sempre à frente. É assim que a gente consegue o nosso sucesso e consegue levar tantas informações e ensinamentos para outras pessoas. E formando tantas pessoas, Dr. Juliano Pantaleão. Ajudando, né? Enquanto a gente termina uma turma, é uma satisfação muito grande. A gente está colocando no mercado profissionais de excelente qualidade. Isso é bom. E é importante, uma ressalva, é importante você procurar um profissional que realmente seja um especialista. Claro. Que tenha bagagem para evitar qualquer tipo de intercorrência ou algum problema dentro da harmonização. Claro, está lidando com a beleza, né? Está lidando com o teu cartão de visita que eu falo. E um erro na face fica difícil de esconder. Nossa, gente, nem me fala. Fica difícil de esconder. Dá medo. Só de pensar, né, doutor? Só de pensar. Só de pensar dá medo. Mas muito obrigada. Eu que agradeço. A sua esposa que está te acompanhando aqui também. A esposa Patrícia me acompanha sempre. Sério, Patrícia. É o meu guia. Que bom. Que Deus abençoe vocês, viu? É o meu guia e minha inspiração. Casal lindo. Muito lindo mesmo. Eu vou para o comercial e eu volto na minha cozinha.